Então, eu consegui diagnosticar o problema no cabo só de olhar aqui. Se o cabo fica dando mau contato, também é o cabo. Você vai ter que estar mexendo no cabo do aparelho. Se você for trocar por um cabo novo, basta você desplugar aqui e colocar o cabo novo e remontar. Mas no caso aqui, a gente vai para o passo 2, que é fazer o reparo, transformar o cabo em cabo fixo. A gente vai cortar aqui. Cortou isso aqui, não tem aproveito. Você vai abrir aqui um pouquinho o cabo, de modo que você consiga puxar os dois fiozinhos. Corta aqui, corta lá. É isso. É bom você tirar essa parte aqui, que está um pouquinho queimada. Se você tem um rabicho bacana, dá para você usar para poder estar fixando o cabo aqui no aparelho. Mas se você não tem, você pode estar comprando na nossa lojinha da Shopee, que é apenas o valor atual. Se eu não me engano, está R$5,99 ou R$4,99. Você pode estar comprando na nossa lojinha da Shopee ou está deixando o link na descrição para vocês. E vou deixar o link no mercado livre também. Você vai inserir o cabinho aqui. Você vai ter que cortar esse pininho aqui, esse conector de carga. Você vai cortar ele, tá? Para estar fazendo aqui a solda nesses dois cabos. O cabo azul com azul e esse marrom com branco. Mas não vai muito para o cor, não. Qualquer um que você ligar é qualquer um. Não tem problema. Você dá uma decapada no fio. Tem escrito que acha engraçado eu falar decapar, mas é a mesma coisa de descascar. Aqui, eu vou tentar usar esse tubo isolante, muito conhecido aí como macarrão. Vou tentar usar ele. Não sei se vai dar, porque ele é muito grande. Eu tenho até que trazer mais. Mas se você não tiver, usa a fita isolante, mas isola bem. Não faz serviço pelas metades, para não ficar ruim. Não faz um serviço porco, para não dar problema depois. Aqui, a emenda eu faço da seguinte forma. Tem técnico que gosta de caprichar mais na emenda, enfeitar mais, fazer bonito. Mas, no caso, eu gosto de fazer assim, mesmo, do jeito simples, tradicional. O ferro já esquentou? Ó, eu vou colocar mais perto para vocês aqui. E depois que cortar o excesso de cabo, você vai pegar o tubo isolante e vai botar ele aqui em cima, ou a fita isolante, e vai botar fogo. Botar fogo só no tubo isolante. Tá, pessoal? Isso aqui é conhecido como macarrão isolante. Por alguns técnicos. Eu comprei ele em um tamanho muito grande, por isso, não estou conseguindo moldar ele, mas em breve o novo vai chegar para a gente aqui. Beleza. O terceiro passo agora, pessoal, é você montar a escova novamente. Se você tem dificuldade para montar a escova, eu tenho vídeo aí montando escova no canal também. Você pode pesquisar aqui no canal, o que você vai achar. É sempre importante você colocar aqui, ó, bem de uma posição onde esse cabo não fique tão longo para ele não entrar aqui para dentro da ventoinha. Se ele entrar aqui para dentro da ventoinha, a ventoinha vai pegar ele e vai atrapalhar o funcionamento aí da sua escova. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou passar aqui um pouquinho de cola. Cola mil mesmo. Vou colocar aqui, ó. Vou com o rabicho até lá em cima. Aí depois eu coloco ele aqui, tá? Tá?